Oi gente, tudo bem? Aqui é o professor Luiz e hoje a gente vai resolver uma questão do ano de 2010, do primeiro exame de qualificação da UERJ, e a gente vai resolver a questão 32. Um foguete persegue um avião, ambos com velocidades constantes e em mesma direção. Enquanto o foguete percorre 4 km, o avião percorre apenas 1 km. Admita que em um instante T1, a distância entre eles é de 4 km e que no instante T2, o foguete alcança o avião. No intervalo de tempo T2 menos T1, a distância percorrida pelo foguete em quilômetros corresponde aproximadamente a... Bem gente, para a gente começar vamos anotar tudo isso que ele falou para a gente. A gente vai ter um foguete e um avião, o foguete e o avião, eles vão estar com velocidades constantes. Além disso, a velocidade do foguete é 4 vezes a velocidade do avião. Como que a gente sabe isso? Ele fala que se o foguete percorre 4 km, o avião percorre apenas 1 km. Ele diz também que em T1, a diferença da posição do avião e do foguete é de 4 km, e depois o foguete alcança o avião, ou seja, essa distância entre eles é 0 km. Ele pede o deslocamento desse foguete. Então, vamos lá. A gente vai ter inicialmente o foguete e o avião, inicialmente separados a uma distância de 4 km, e depois esse foguete alcança o avião. O que a gente precisa descobrir é o deslocamento do foguete ao longo desse problema, ou seja, o deslocamento dele desde o começo, que a gente começa a fazer a análise, até o momento em que ele alcança o avião, o quanto que ele viaja. Para isso, agora a gente precisa encontrar as informações de T1 e T2. Bem, repetir a imagem aqui, a gente vai dizer que o nosso T1 é o nosso tempo inicial, que a gente não sabe muito bem dizer qual é esse tempo, mas a gente vai chamar de T1. A gente tem as informações que o problema deu para a gente, que é a velocidade do foguete, que é igual a 4 vezes a velocidade do avião. Então, a gente pode chutar valores nesse caso também, para poder resolver essa questão com mais facilidade. Então, a gente pode admitir que a velocidade do foguete é 4 km por hora. E assim, como esse foguete tem uma velocidade constante, a gente vai trabalhar nesse problema com a função horária da posição. Dessa maneira, a gente vai ter para o foguete SF1, que é a posição dele 1 no primeiro problema, quando ele está em T1, vai ser igual à posição inicial dele, mais 4, que é a sua velocidade, vezes T1. Vamos fazer a mesma coisa para o avião. O avião vai ter a velocidade de 1 km por hora. Por quê? Porque se o foguete tem 4 vezes a velocidade do avião, e a gente disse que a velocidade do foguete era 4 km por hora, a gente inventou esse valor, a gente pode dizer que o avião vai ter uma velocidade de 1 km por hora. Dessa maneira, se a gente utilizar a função horária da posição, a gente vai ter um esquema parecido. A posição do avião vai depender da sua posição inicial, que ele não diz para a gente, mais 1, que é a velocidade que a gente admitiu para o avião, vezes o tempo, e nesse caso vai ser T1, que a gente está analisando. Então, em T1, ele diz para a gente o seguinte, que a diferença entre a posição do avião e do foguete é de 4 km. E o que eu vou fazer? Eu vou substituir essas expressões aqui, que estão destacadas em vermelho, aqui nessa primeira equação. Dessa maneira, a gente vai ter posição inicial do avião, mais 1 vezes T, menos posição inicial do foguete, mais 4 vezes T1, igual a 4. Agora, eu vou pegar esse termo aqui, que está ao lado do sinal negativo, e vou trocar o sinal de todo mundo que está dentro do parênteses. Dessa maneira, a gente vai ter menos S0F, menos 4T1, igual a 4. Agora, se a gente olhar bem, a gente tem dois termos que estão acompanhados com T1, que é 1T1 e menos 4T1. A gente pode fazer uma conta, uma conta de subtração, e assim a gente vai ter menos 3T1. Dessa maneira, agora a gente pode pegar esse menos 3T1, passar para o outro lado somando, e assim a gente vai ter posição inicial do avião, menos posição inicial do foguete, é igual a 4 mais 3T1. Vou pegar esse 4, passar para o outro lado da equação, e ele vai passar subtraindo. E agora, a gente vai pegar esse 3, e vai passar para o outro lado, e vai isolar, achando somente T1. E assim a gente vai ter essa expressão associada a T1. Agora, vamos fazer a mesma coisa para T2. Bem, a gente tem as mesmas informações que eu já deixei aqui no cantinho, e agora a gente vai estar trabalhando com a informação de que o foguete alcança o avião. Ou seja, a distância entre eles é zero. O que a gente vai fazer? Vai substituir a posição do avião e a posição do foguete pelas expressões, que nem a gente fez no passo anterior. E, além disso, a gente vai pegar esse cara que está em parênteses ao lado do sinal negativo, e vai trocar o sinal de todo mundo que está aqui dentro. Dessa maneira, a gente vai ter menos S0F, menos 4T2, igual a zero. E, assim, o que a gente pode fazer? A gente vai ter dois carinhas, dois termos, ao lado de T2, e a gente pode fazer uma operação matemática, que é a subtração. E isso vai dar para a gente 3T2. E, assim, o que a gente pode fazer? Eu vou pegar esse menos 3T2, passar para o outro lado somando, e vou isolar o T2. Ou seja, eu vou pegar esse 3, que está multiplicando, passar para o outro lado dividindo. Com isso, a gente vai encontrar essa expressão para o T2. Agora que a gente tem a informação de T2 menos T1, a gente pode abrir essa expressão. O que a gente quer encontrar é T2 menos T1. E vamos ver o que isso vai dar para a gente. Coloquei aqui os valores de T1 e T2 que a gente encontrou. E agora a gente precisa abrir essa expressão de T2 menos T1. Com isso, a gente vai ter essa primeira expressão representa T2, essa segunda expressão representa T1. E, como ele está ao lado de um sinal negativo, a gente pode trocar o sinal de todo mundo que está aqui dentro. Aproveitando, o que eu vou fazer? Eu vou separar cada um desses termos no numerador e vou deixar ele sobre um único denominador. Ou seja, S0A menos T3, S0F sobre 3 e 4 sobre 3. Só que eu vou trocar o sinal de todo mundo. Fazendo isso, a gente vai ter essa expressão. Eu tenho os dois primeiros termos que eu separei, divido isso por 3. E os outros três termos são os termos do parênteses, só que eles estão com os sinais trocados. e todo mundo está sobre 3. Isso vai facilitar para a gente ver o seguinte, que aqui, alguns termos aqui são iguais e a gente pode simplificar a expressão. Eu posso cortar o S0A sobre 3 com o menos S0A sobre 3. E a mesma coisa com S0F positivo e negativo. Dessa maneira, T2 menos T1 vai ser igual a 4 terços de hora. E o que significa isso para a gente? Significa que o foguete para vir daqui até aqui ele demorou 4 terços de hora para alcançar o avião. E sabendo esse intervalo de tempo, a gente consegue encontrar o deslocamento desse foguete. Assim, vamos utilizar a expressão da velocidade média. A expressão da velocidade média vai ser delta S sobre delta T. A velocidade do foguete é 4 quilômetros. O delta S é o que a gente quer encontrar e o tempo é 4 terços. Vou pegar esse 4 terços e vou passar para o outro lado da equação multiplicando. E assim a gente vai ter 4 vezes 4 dividido por 3. Pego esse 4, multiplico com o 4, vai dar 16. 16 sobre 3 vai ser aproximadamente igual a 5,3 quilômetros. E esse é o deslocamento que o foguete faz desde o começo do problema até o momento em que ele alcança o avião. Dessa maneira, o gabarito que melhor representa o que a gente quer dizer é a letra B. Ok? Muito obrigado pela atenção e bons estudos!